Bora pessoal, teve um comentário aqui de Lincoln Indias que eu acho extremamente importante, inclusive parei aqui o trabalho no meio da tarde aqui justamente para esclarecer porque diante de toda dificuldade que a gente está vendo da necessidade de 300 habitualidades quase, como é o meu caso 200 habitualidades, 20 habitualidades para cada calibre restrito e mais 6 competições e aí ainda tem a imposição dos próprios clubes realmente é uma coisa que a gente tem que parar para comentar e sugerir algumas opções porque o que é que ocorre? Teve gente inclusive que já comentou nos vídeos dizendo ah, você não precisa fazer as 20 habitualidades e aí 6 competições para proteger os seus calibres restritos pois bem, depende, tem um detalhe que inclusive quem trouxe a luz, eu estava com essa dúvida foi Fabrício Rebelo no vídeo recente que eu vi dele que era justamente a possibilidade de manter os calibres restritos conforme está descrito no artigo 79 do decreto 11.615 que foi publicado no dia 21 de setembro de 2023 então o que diz o 79? os calibres que já foram adquiridos até o dia da data daquela publicação são 21 do sete eles estariam preservados bastaria então para isso o atirador fazer as oito habitualidades do nível um para não perder o seu CR não é para não perder o calibre ocorre que, por exemplo a minha KR9 ela foi registrada apesar do processo ter sido começado ainda em 2022 mas a emissão do craft ele foi apenas em agosto acho que 18 de agosto de 2023, então, obviamente, posterior à publicação do decreto 11.615, e aí ele estaria regido não mais pela proteção do 79, do artigo 79 do decreto, mas pela imposição das 20 habitualidades e mais 6 competições por calibre restrito agora, para quem tiver, porque se chegar lá no nível 3 e você tiver calibre restrito e não tiver cumprido a necessidade das armas que foram registradas depois do decreto, ou seja, já sob a esde da nova portaria, então, meu amigo, você vai ser convidado a vender a quem possa ou se desfazer entregando lá à Polícia Federal. Então, diante dessa dificuldade, muita gente, eu vi aqui nos comentários, muita gente disse que estava nessa mesma situação, né, onde tinha armas que foram compradas anteriormente, entretanto, a emissão do craft foi depois. Está esclarecida aí por Fabrício Rebelo, mas aí vem Lincoln, Índias, e traz aqui, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas ninguém tinha comentado aqui, repara o que ele diz aqui, boa dica, doutor, infelizmente, o clube que faço parte para assinar o livro que tem que disparar, no mínimo 25 disparos. Aí eu vou dizer, rapaz, se tem um clube que está exigindo mais regra do que é o que a gente tem, esse clube, ele merece fechar. Ah, e você aí que está sofrendo com essa exigência extra do clube, de ter que dar 10 tiros, 2 tiros, 20 tiros, sei lá quantos tiros, para poder assinar a habitualidade, querido, não renove sua anuidade. Se você paga por mês, corra, vá para outro clube, se paga por ano, não renove sua habitualidade, ainda digo mais, já procure outro clube, já se filie a outro, porque você precisa comprovar as 20 habitualidades dos últimos 12 meses. E aí, meu amigo, o clube ele exigindo mais do que o governo já exige que é absurdo, realmente esse clube, ele não merece a sua presença, né, porque é o cúmulo do absurdo uma coisa dessa. Então, se você está num clube que faz mais exigência, principalmente da quantidade de disparo, para você assinar a ata, isso é uma exigência interna do clube, ele pode fazer, pode, a empresa é dele, é o problema dele. Agora, você é obrigado a ficar? Lógico que não. Vai embora, esse clube não merece sua presença. Quando ele tiver 5% de perda dos sócios, a arrogância e a soberba vai virar e vai dizer, só foram 5%, vou continuar do mesmo jeito. Mas quando ele tiver 10% de perda dos afiliados, dos sócios, ele vai parar para pensar, porque esses afiliados vão ter que ir para outro lugar. Então, outro clube vai crescer com a perda dos sócios dele. E ninguém gosta de perder clientes, entendeu? Não fique em clube que está exigindo quantidade mínima de disparo para assinar a ata, a súmula, o livro de habitualidades. Isso não é exigência legal, isso é exigência apenas do seu clube e ele quer restringir ainda mais o acesso a armas e munições, entendeu? Eu tive que parar isso, porque realmente é muito importante esse assunto e pode ser que tenha mais gente aí sofrendo com essa situação. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!